Olha o rato, olha o rato, ô Júlio, eles chegaram, eles chegaram, se passaram por clientes, um passou a fita pro outro, olha aí o assalto aí, tudo foi registrado lá em Bahia, no bairro da Imaculada, ó eles aí, ó, um passando a fita pro outro, ó, circuito de câmera pegou tudo, 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 cadê Pauli, cadê Pauli, cadê Pauli, 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 Pauli? A ação criminosa aconteceu por volta das nove horas da noite desta segunda-feira aqui no bairro da Imaculada, no município de Bahia, um carro chega exatamente por este acesso, de repente, dois homens começam a subir a rampa do supermercado, logo em seguida um terceiro rapaz também aparece nas imagens, Eles fazem abordagem a um funcionário aqui do estabelecimento comercial, tudo isso foi registrado pelas imagens do circuito de segurança aqui do supermercado, dá pra observar também nessas imagens que alguns clientes estão no local, as portas estão arriadas porque o estabelecimento já estava fechando, Mas como alguns clientes ainda estavam lá dentro, então ele ainda estava em funcionamento, foi então que esses bandidos agiram de forma bem rápida e conseguiram fugir levando alguns produtos dos clientes e ainda uma quantia que ainda não foi divulgada pela gerência aqui do estabelecimento comercial. Os três homens ainda não foram localizados ou identificados pela polícia e seguem aí e podem praticar outros delitos. Paulina Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauli, com essa informação aí, esse supermercado faz parte daquela mesma rede de supermercado que outro dia, né, ali em Cruz das Armas o fogo consumiu inteiro. Você vê que o empresário hoje sofre, ele tem que brigar contra algum contratempo, seja lá incêndio que for, e esse incêndio que toca fogo nos supermercados, nas farmácias, na violência nossa de cada dia. Ontem a gente mostrou uma enxurrada de assalto e hoje se prepare porque outra tem outra. Hoje tem outra enxurrada de assalto das últimas 24 horas.